Olá pessoal, essa semana estarei dando algumas dicas de treinamento para você que gosta de correr. Hoje falaremos sobre pisada, respiração e movimentação nos braços. A primeira dica é sobre a pisada. Entraremos sempre com o calcanhar, parte de trás, correremos pela parte medial até chegar à ponta do pé, onde daremos um impulso para a próxima passada. A segunda dica é sobre a respiração. Respiração deve ser feita de forma natural, inspirando duas vezes pelo nariz e expirando duas vezes pela boca. Inspira duas e solta duas. Isso sempre junto com a sua passada. E a última dica é sobre a movimentação dos braços. Os seus braços deverão ficar na lateral do corpo, movimentando-se frente e atrás, num ângulo de 90 graus. Procure deixar as mãos relaxadas, nunca fazendo força, e nunca também cruzando a frente do corpo. Sempre na lateral, movimentando-se frente e atrás. Amanhã espero vocês de shorts e tênis, já que a aula será prática. Até lá!